Olá, este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast em que convidamos pesquisadores e pesquisadoras para falarem sobre a sua pesquisa e refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. A professora Maria Cláudia Emer, minha colega de bancada, não pôde participar desta gravação. Hoje vamos entrevistar Leonardo de Moura. Em primeiro lugar, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito o convite. Eu vou falar algumas coisas aqui. Se você vê alguma coisa errada, por favor, me corrija. Então, Leonardo fez doutorado em informática na área de engenharia de software lá na PUC-Rio, orientado pelo professor Carlos Lucena e co-orientado por Edward Herman Hausler. Difícil de falar o sobrenome do professor Herman. Certo, certo. Geralmente o pessoal fala só Herman mesmo, né? O título da tese, defendido em 2000, foi um framework para análise e verificação de programas. Aí, depois do doutorado, o Leonardo trabalhou por quase seis anos no Instituto de Pesquisa SRI, na Califórnia. Trabalhou, então, por mais de 16 anos na Microsoft Research, onde foi responsável, entre outros projetos, pelo provador de teorema Z3. Atualmente, o Leonardo é Senior Principal Applied Scientist, alguma coisa como cientista, Senior Principal Aplicado, no Grupo de Raciocínio Automatizado na AWS, Amazon Web Services. E também, Chief Architect e Board Member, arquiteto-chefe e membro de conselho da LIMFRO, Organização de Pesquisa Focada em LIMFRO. Leonardo é co-criador com Nikolai Bjorner, Levi Nachmanson e Christoph Winters Geister. Eu vi você numa palestra colocando o Nikolai e o Christopher, mas não colocando o Levi, mas em outro lugar eu vi colocando os quatro nomes, como criadores do Z3. E aí, o Levi veio muito depois. Eu nunca tive interseção com o Levi no Z3. Eu tinha parado de trabalhar no Z3 quando o Levi veio ajudar o Nikolai. Eu comecei o Z3, o Nikolai se juntou logo no início do projeto. A gente trabalhou nós dois juntos, a maior parte do tempo. Aí, depois de alguns anos, o Christoph se juntou a gente. O Christoph ajudou muito. Aí, depois, o Christoph saiu. Não, depois, eu fui para o Z3, para o LIM. Eu comecei a trabalhar no LIM e no Z3 ao mesmo tempo. Mas, depois de seis meses, eu acabei fazendo 100% LIM. Aí, depois de uns anos, o Christoph saiu também. Aí, foi só o Nikolai. E depois veio o Levi, ajudou o Nikolai. Jó, jó. Então, só clarificando isso. O Z3 é um SMT solver, um tipo de provador de teoremas. A gente não vai explicar tudo isso aqui. A questão é que, se a gente fosse falar sobre tudo que você fez na sua carreira, precisaria de algumas horas. A gente pretende fazer algo com duração, no máximo, de uma hora e meia. E o Z3 é usado para verificação de programas, geração de casos de testes, entre várias aplicações. Isso está lá na página do Z3. Um fato interessante sobre o Z3 é que ele ganhou o Programming Language Software Award da SIGPLAN, da ACM. Por exemplo, para deixar isso claro para as pessoas que nos escutam aqui, que são mais da área de engenharia de software, mas que provavelmente, talvez alguns não conheçam o Z3, mas conhecem outros vencedores deste prêmio. Como, por exemplo, o Glasgow Haskell Compiler, o GHC. O Cockproof Assistant, o GNU Compiler Collection, o GCC, Hackett, Scala ou Camel. Então, é um prêmio bastante importante. Você e o Nicolai também receberam o Prêmio Airbrand de 2019 por contribuições de destaque para o raciocínio automatizado em reconhecimento ao seu trabalho na promoção da prova de teoremas com Z3. E você é criador do Lean. E aí também vem a pergunta, você começou o Lean sozinho, mas em algum momento a linguagem se tornou uma linguagem de programação. Dá para dizer que você é o único criador do Lean como linguagem de programação ou não? Não, tem toda a comunidade por trás, tem colaboração de tanta gente. Quando eu comecei o Lean, eu comecei com o Sumvô, era meu estagiário na época. Agora ele é meu colega na Amazon, é o mundo da voltas. Tem essas pessoas que tiveram uma contribuição incrível. O Sumvô é muito, muito, é de outro mundo. Ele e o Sebastian foram os meus melhores estagiários disparados, disparados. Então, o Sebastian ajudou muito, o Sumvô ajudou muito. Tem várias pessoas na comunidade, o Mário Carneiro, que não é brasileiro, mas os parra deles são brasileiros. O Mário, o cara é uma máquina. Tem o Gabriel Ebner, que agora está na Microsoft Research. Tem milhões de pessoas. Desculpa se eu esqueci alguns nomes, mas são milhares de pessoas que ajudaram. Então, você é um dos criadores, talvez o nome que é mais conhecido por trás, do Lean, que é um provador de teoremas, um assistente de provas e uma linguagem de programação funcional. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ou, como diz a página de Lean, Lean é uma linguagem de programação funcional que torna mais fácil escrever código correto e de fácil manutenção. Então, eu acho que essa linha aqui vai deixar os nossos ouvintes interessados em saber mais sobre o Lean. Eu gosto de dizer que Lean é uma das três linguagens de programação criadas por brasileiros e usadas no mundo todo. As outras duas são Lua, que acabou de completar 30 anos. Teve uma cerimônia, hoje a gente está gravando em 20 de outubro. Essa semana teve uma cerimônia lá com o Roberto, dando uma palestra. E a Lixir, que acabou de completar 11 anos. E nós dois já conversamos antes em meu podcast pessoal, mas lá o foco maior foi em lógica e hoje o foco maior vai ser em desenvolvimento e verificação de software com Lean. Então, Leonardo, depois de toda essa longa apresentação, você tem alguma coisa a complementar? Eu tenho curiosidades. Por exemplo, até o Lean 2, a linguagem de extensão do Lean era o Lua. Coincidência, né? Não sabia. Não é coincidência porque eu fui aluno do Roberto, então é tanta coincidência. Mas eu achei interessante que você listou essas três linguagens e o Lean e o Lua estão, de certa forma, relacionados no ponto, na história do Lean. Já que você citou um fato curioso, a pergunta é como é que foi escolhido o nome do Lean? É porque começa com L-E como seu nome? Não, 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 não. Pior que já me perguntaram isso, mas não tem nada a ver. Ela é a ideia de, nos Estados Unidos tem esse negócio Lean, Lean, tipo assim, se tem uma coisa que... A gente queria ter um kernel para o Lean bem pequeno, a parte que você tem que confiar, né? Que a gente chama o trusted kernel. Então, a gente queria que ele fosse minimalista, então por isso o Lean vem daí. A ideia de ser mínimo, não ter gordura extra, essa era a ideia. Eu acho que teve uma época que, assim, eu fiz doutorado em lógica para computação, aí acabei vindo aqui para o TFPR e desde então, a gente só teve um aluno de TCC que fez alguma coisa em lógica e no mestrado eu trabalho mais com engenharia de software. Mas teve uma época que tinha uns Lean Tableau Prover, Lean não sei o que, e eram uns artigos científicos apresentando versões Lean de sistemas de prova. Mas ok, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista, verificação de software. Algumas pessoas, talvez muitas que nos escutam, já devem saber o que é verificação de software, mas você pode explicar novamente para os nossos e nossas ouvintes? Eu gosto de ver verificação de software como... Imagina que você tem um programa. Hoje em dia, eu acho que está muito popular usar assertiva. As pessoas colocam assertiva nos programas, nos seus programas, e checam durante o tempo de execução se assertiva vale ou não e é super válido usar esses assertivos. Eu, por exemplo, quando alguém me dá alguma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás, ou alguém escreveu, eu tenho que consertar. A primeira coisa que eu vou fazendo é colocando assertiva. Eu vou entendendo e falo assim, eu acho que isso daqui é verdade nesse ponto. Então, eu escrevo assertiva lá. E depois eu tento rodar a bateria de testes que eles têm, que eu tenho e vejo se bate o meu entendimento do... Minha interpretação do programa está batendo com o que ele é de fato. Verificação formal vai um... Nesse caso daí, eu estou tendo que executar o programa. Eu tenho que ter uma bateria de testes. E mesmo que eu passe a bateria de testes, isso não é uma prova que a assertiva vale. É uma prova que ela passou, ela vale na bateria de testes que você tem. Mas pode ter alguma coisa que você esqueceu que faz o seu software não funcionar daquele jeito que você está alegando que ele funciona. Na verificação de software, usando ferramentas como o Z3 e o Lean, a ideia é você ter um... Estaticamente você checar essa propriedade. Ele está dizendo assim, olha, isso aqui funciona. Isso é sempre verdade. Então, eu vejo como essas ferramentas de verificação de software como uma forma de você aumentar a tua produtividade. Você tem uma garantia estática que alguma coisa é verdade. Um dos nossos sonhos é que no futuro você possa conversar com a máquina. Eu falo assim, eu faço essa... Eu alego que isso aqui é verdade e ela vai me dizer, checar para mim se isso é verdade ou não e me ajuda a desenvolver o software, essa interação. Então, eu vejo verificação de software dessa forma. Tem gente que vê, você está usando métodos lógicos, matemáticos, mas eu acho que são os detalhes. Eu gosto de escrever do ponto de vista do desenvolvedor. Para o desenvolvedor, você imagina, você tem uma pilha de código, você quer entendê-lo, então você vai fazer alegações sobre esse código, você vai dizer, eu acho que o X, essa variável X é sempre maior que zero nesse ponto. E eu vou ter uma ferramenta que me diz se isso é verdade ou não. Exatamente. Então, você já respondeu um pouco da próxima pergunta, que é como provadores de teoremas ou assistentes de prova são usados na verificação formal de software. Eu estava assistindo uma palestra sua sobre o Z3, acho que foi lá no Turing Institute, e você listou até várias ferramentas, acho que é da época que você ainda estava lá na Microsoft Research, que usam o Z3 por trás para fazer essa verificação. E aí, um dos exemplos que eu queria que você comentasse é como o Z3 ajuda os desenvolvedores a encontrarem bugs em seus programas. Ah, tá, tá. Eu acho que a ferramenta mais popular construída no topo do Z3 na Microsoft foi o Sage. O Sage, eles chamam de fuzzer de caixa branca. Você tem esses fuzzer, hoje em dia, que são esses programas que ficam gerando entrada aleatória para o teu programa para tentar derrubar o programa ou ter uma falha de segurança ou achar um bug no programa. Mas eles estão fazendo de forma aleatória, ficam mutando a entrada até que eles conseguem derrubar o teu programa. Você consegue, essas ferramentas são muito úteis, essas ferramentas de fuzzing, né? Mas aí você, eventualmente você percebe que você tem alguns caminhos de execução do teu programa que você nunca consegue achar a entrada aleatória que vai, a entrada que vai fazer você conseguir executar aquele caminho do programa. E o Sage, basicamente, ele tinha uma máquina virtual que fica rodando o programa na máquina virtual e ele fica monitorando os caminhos de execução que foram executados, quais não foram, quais que levam a falhas de segurança, né? Ele fala assim, olha, eu tenho esse caminho aqui que eu não estou, esse caminho aqui dá uma falha de segurança. É possível executar esse caminho? Você consegue transformar esse problema num problema em lógica. É uma fórmula matemática que se você consegue achar o valor das, a entrada do seu programa se transforma em variáveis nessa fórmula. Aí, é tipo, você pode ver como um jogo. Você consegue achar valor para essas variáveis que tornam essa fórmula verdadeira? Essa fórmula só é verdadeira se existir um caminho de execução no programa. E isso aí parece viagem total, mas isso nem funciona, na verdade, para achar um bug. O Z3 foi usado maciçamente para esse tipo de problema. Eles acharam tanto, tanto bug, falha de segurança. O Patrício Godefra, que é o líder do Sage, ele tem gráfico mostrando a redução nas falhas de segurança. mudança, um monte de retorno dos engenheiros falando assim, caramba, isso tem inteligência artificial? O que é isso? A gente já atingiu o EDI, já, mas não, é só o Z3 fazendo busca, fazendo uma busca inteligente no espaço de soluções dessa fórmula. Esse tipo de ferramenta, tem milhões de variações desse tipo de ferramenta, mas o Sage é a mais popular. na Microsoft. Certo, certo. E se quiser saber mais até sobre a história do Z3, eu recomendo que o pessoal escute lá o podcast se você foi entrevistado lá no Type Theory for All, do Pedro Abreu, que é um estudante de doutorado brasileiro. E tem bastante história interessante lá. E... É... Você está rindo porque foi bem engraçado também umas partes, né? mas... Foi, foi. A gente contou a curiosidade disso. Eu achei que ninguém na Amazon ia escutar esse podcast, né? Puts, eu fiz um monte de piada no podcast. Agora, vazou para um monte de gente, a pessoa me manda e-mail sobre esse podcast. É, legal, legal. O Pedro já sabe disso? Não, eu vou comentar com ele, eu esqueci disso. Certo, certo. Depois eu mando essa gravação aqui para ele e aí ele fica sabendo por você. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Lean e aí eu vou dividir em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar o Lean como um software, né? Então, o Lean, eu acho que escutei, eu vi na sua página, como eu contei lá na outra entrevista, eu geralmente falava olha, tem esse brasileiro aqui, eu realmente não lembro como foi que eu descobri sobre que você existia, mas eu lembro que eu, em determinado momento, eu disse, olha, esse negócio de lógica aqui é tão valioso que o pessoal lá na Microsoft paga um brasileiro para trabalhar com isso. E eu acho que agora o argumento ficou mais forte, né? porque agora através da sua contratação lá, né? A Amazon paga um grupo imenso de pessoas, né? Num grupo de raciocínio automatizado para trabalhar com isso. Mas enfim, eu escutei pela primeira vez, eu acho que quando era Lean 2 ou Lean 3, o que era o Lean até a sua versão 3. Porque, pelo que eu entendi, vocês não se apresentavam como uma linguagem de programação. era mais como um software bastante útil para os matemáticos fazerem demonstrações, é isso? Não, o Lean começou, essa pergunta é excelente, o Lean começou porque o Z3, a gente falou dessas aplicações de achar bug, né? Mas o Z3 também foi usado na Microsoft para verificar código. Mostrar que você põe a sua propriedade, ele prova uma vez por todas, e aquela propriedade sempre vale, né? O Z3 não consegue fazer isso, o Z3 ele consegue analisar milhões de casos, é como se você, o Z3 consegue provar que se você executou menos de 10 mil passos no seu programa, aquela propriedade funciona, é verdade, mas talvez ela não valha se você executar um milhão de vezes passos, né? Então o Z3 tem limitações, mas o Z3 também foi usado para verificação de software, tá? Tem ferramentas tipo uma muito popular era o VCC, que era o Verified C Compiler, né? Que a Microsoft Research desenvolveu. O VCC foi usado num projeto chamado Hyper-V. Hyper-V é uma plataforma de virtualização na Microsoft entre o sistema operacional e o sistema operacional, na máquina, o hardware e o sistema operacional, desculpa. E eles queriam provar que o Hyper-V era correto, né? Foi um projeto maciço, eles provaram um monte de coisas sobre... Eles falharam em provar a propriedade principal que era isolamento, né? Que você tem duas... Dois senhores operacionais rodando na mesma máquina e não pode ter comunicação... Não está vazando informação entre eles. Isso daí é uma prioridade importante. Você está querendo vender para os teus clientes que as pessoas não podem roubar os teus dados, né? Alguém põe uma outra máquina virtual lá, codando, no Azure, né? E eles conseguem roubar os teus dados, né? Então, isso é uma propriedade que as pessoas queriam provar, não conseguiram provar. Estentar usar o Z3 com o VCC, eles provaram muitas coisas, mas foi um desastre. Porque o Z3 é completamente automático. Depois, para coisas simples, ele é maravilhoso, que a gente chama que é decidível, fragmentos são decidíveis, que tem algoritmo que vai terminar o algoritmo. Mas a lógica, em geral, é indecidível se decidir se uma fórmula é verdade ou não. É impossível escrever um programa que consiga dar a resposta sim ou não. É que nem o problema da parada em ciência da computação. Então, tem sempre heurística. Um provador automático vai ter heurística, né? Então, o Z3 tem um monte de heurística, tem todos esses prêmios que você falou, é muito sucesso na parte de achar bug, mas para verificar software nunca funcionou direito. É sempre a mesma coisa. Começa provando um monte de coisa simples, quando a complexidade aumenta, ele começa a falhar. E tem fenômenos, as pessoas dizem, a estabilidade de prova, que às vezes ele provou, mas você começa a modificar, fazendo coisas... Não modifica a semântica do problema, mas a prova falha. ele não consegue provar automaticamente. Há uma variação mínima da fórmula. Então, as pessoas estavam muito frustradas com isso e o Lean começou disso. Vamos fazer um novo sistema que as pessoas podem provar automático com o Lean Z3, mas elas também conseguem provar manualmente. Porque alguns dos engenheiros trabalhando no Hyper Review falavam para mim, pô, eu sei a prova aqui, eu sei a prova. Pô, cara, pô, essa ferramenta não está me ajudando, está me atrapalhando. Eu sei a prova. Então, o Lean veio dessa necessidade. Mas, tem outros matemáticos, foi uma coincidência que... Eu posso te contar como é que aconteceu. É uma história um pouco longa, mas... o primeiro usuário foi o Jeremy Avigadis. Ele não era do departamento de matemática, era do departamento de lógica e filosofia da CMU. E o Sun Ho era um aluno com o Ed Clark. O Ed Clark é um cara muito famoso, igual o Perno Turing. E um dia, o Ed Clark chegou assim para a gente e falou assim, vamos dar um curso do Lean aqui na CMU no departamento de computação. Aí, a gente deu o curso e uma pessoa que veio para o curso foi o Tom Hales. O Tom Hales é um matemático famoso. Ele tinha já usado sistemas de verificação. Eu tinha usado o Hall Light, usado o Isabel, que são outros sistemas tipo o Lean. Então, ele veio e o próximo projeto dele, ele falou, vou fazer usando o Lean. Então, a gente tinha um seminário que estava o Tom Hales e ele falou para todo... Viu um monte de matemático. O Tim Gowers, que é um fio ensinado, ele estava nesse seminário. lá em Cambridge. E o Tom Hales anunciou que ele estava usando o Lean. Aí, tinha o Kevin Buzzard lá, que é matemático, que ele trouxe muita gente para o Lean. E o Kevin Buzzard estava nesse seminário e falou assim, porra, se o Tom Hales está usando o Lean, eu vou usar o Lean também. Esse é o caminho. Porque ele falou assim, esses caras que estão usando esses provadores de assistência de prova, para mim, esses caras não sabem o que estão fazendo. Provando coisas que matemático não está nem interessado. o Tom Hales, eu confio nele. Ele fala a minha linguagem, ele é matemático, ele não é um cientista da computação. Aí, o Kevin veio, trouxe muita gente para o Lean, de matemática. Por isso que o Lean ficou muito popular em matemática. É um monte de coincidência, tipo uma escadinha de coincidências. É muito interessante. Até sobre o Jeremy Avigad, ele falou agora no Twitter, quer dizer, eu não sei se foi só no Twitter, mas ele falou que ele ganhou uma verba para provar com o Lean, o último teorema de Fermat. E a verba para... Ah, se é o Kevin. É o Kevin. Ah, foi o Kevin? É o Kevin. Não, desculpa, troquei. Foi, foi. E a questão é que ele disse ah, é verba para cinco anos. Eu acho que não vai dar para fazer em cinco anos, né? Mas, enfim, eu acho assim, se fosse só uma ferramenta para matemática, já daria para dizer que o Lean é um grande sucesso. Tem muitos usuários para esse tipo de ferramenta. Não é um Facebook que todo mundo usa, mas tem bastante gente usando. Organizados numa comunidade, no Zulip, comunidade fantástica. Antes mesmo, eu fiz uma pergunta lá, já tive uma resposta. essa comunidade se ajuda e obtém resultados de destaque, né? O Mathlib, o Liquid Tensor Experiment. Não sei se foi o Liquid Tensor que foi notícia na Nature, mas teve algumas notícias na Nature, quer dizer, uma na Nature ou outra lá naquela revista Quanta, né? Revista, site. Como você acabou de dizer, vários usuários famosos, né? O Jeremy Avigad e o medalhista Fields, Peter Chose. Outros usuários não são famosos, mas que o interessante é que eles podem aprender a fazer matemática com o Lean e, como você fala, é uma ferramenta de democratização, porque a pessoa tem a demonstração validada pelo sistema, então, pela ferramenta. Então, a pessoa chega lá, se ela provar algum resultado assim, muito útil para os matemáticos, ela não precisa da benção de ninguém. Está lá a demonstração lá com o Lean. Outro fator muito interessante, né? é que tem um ótimo suporte em um dos editores de código, né? O IDE mais usado pelas pessoas desenvolvedoras, mas também, pelo jeito, é usado também pelos matemáticos por causa disso, que é o VS Code. Então, você já falou um pouco, mas você tem mais alguma coisa a complementar sobre como você acha que o Lean chegou a tudo isso? foi uma vez e as pessoas me perguntam assim, dá para reproduzir? A gente não esperava que ia chegar aonde a gente chegou, né? Ninguém esperava. Às vezes, eu brinco com o Jan. O Jan foi o primeiro usuário, né? Ele usou o sistema numa época que era horroroso de usar, né? Não tinha nenhuma dessas ferramentas, de tudo isso que você falou, essas ferramentas que a comunidade usa hoje não existiam na época. Ele usava um editor-texto e comando de linha com o Lean, né? Mas é aquilo de... Eu acho que é perseverança. A gente... Eu fiz o Lean 1 para aprender, aí no Lean 2 a gente foi melhor ainda. Aí eu me lembro no Lean 2 que eu falei assim, não, a gente chegou no limite dessa arquitetura, né? A gente vai ter que fazer o Lean 3, né? Várias pessoas falam assim, não, isso é absurdo, mas o Lean 6 aumentou muito. Até o Lean 2 era a galerinha da semiúna que usava, né? Tinha os gérmenes, os estudantes, os professores, mas ela... 20 pessoas, no máximo, 30, no Lean 2. No Lean 3 começou a vir o Kevin, veio muita gente. e uma das coisas críticas no Lean 3 é que o Lean 3 é extensível, né? Você pode usar o Lean 3 para estender... Você pode usar o Lean para estender o Lean no Lean 3. Foi a primeira vez que você podia adicionar seus próprios recursos, suas próprias táticas, seus próprios... Estender o parcer, tudo usando o Lean, a linguagem Lean para isso, né? Isso daí deu muito... Deu muita flexibilidade para a comunidade. Na Microsoft eu estava sozinho até... Só agora que a gente tem a fundação, o Lean. Então, eu estava sozinho na Microsoft. Eles te dão muito... Até naquela época eles te davam muita liberdade para trabalhar no que você quer, mas você não tem recursos, né? Você tem liberdade, mas não tinha recursos, né? Então, fazer extensível não é só, tipo assim, ah, eu acho legal ser extensível, mas também uma necessidade. E é engraçado que você fala do Lua, mas essa coisa de linguagem extensível vem da PUC, né? Da interação com o Roberto. Eu me lembro quando ele começou a Lua. Eu estava na PUC quando ele começou o Lua, né? E tinha esse negócio de linguagem extensível. Então, sempre ficou na minha mente essa ideia de que você tem que fazer o sistema ser extensível. extensível, né? E no Lean 3 a gente fez o Lean ser extensível usando o Lean mesmo. E a comunidade implementou muita, mas muita extensão. Se você vai no Mathlib, essa biblioteca de matemática, não é só matemática, tem um monte de extensão que eles escreveram. Então, a habilidade que eles tiveram de fazer as próprias extensões e fazer o sistema se comportar do jeito que eles queriam, sem ter que ficar dependendo de Lean, eu acho que foi uma das coisas que pesou muito, né? O Zulip também ajudou muito, né? O Zulip, as pessoas falam que a gente tem dúvida sobre o Lean em cinco minutos, alguém no Zulip vai responder, né? Isso ajudou muito também. e pessoas, tipo assim, que eu falo assim, que são guerreiros mesmo, tipo o Sunro, o Sebastian, esses caras são de outro mundo. Que nem eu estava na Amazon agora, eu estava falando assim, eu estava começando um novo projeto na Amazon, de verificação, aí eu estava falando assim, o Skype perguntou, quem você quer? Eu falei, eu quero o Sunro. O pessoal, você quer o Sunro? Não, o Sunro está em outro projeto. Eu falei, não, 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 não. A gente te dá dez caras, não, não, não. Eu quero o Sunro ao invés desses dez caras, sabe? Porque pessoas desse tipo, tipo o Sunro, o Sebastian, eles valem por dez, vinte desenvolvedores. A pessoa tem que ter paixão, né? Esses caras têm paixão pelo que fazem, né? A pessoa sem paixão, cara, eu só gosto de trabalhar com pessoa que tem paixão pelo que faz, né? Então, esse é o segredo, paixão, determinação, é, deixar a comunidade crescer o sistema sem ter que depender da gente. Eu acho que esses são os ingredientes. Certo. E aí, agora a gente vai chegar a uma parte que eu acho que vai ser até mais interessante para o perfil dos nossos ouvintes aqui, é que a partir da versão 4, o Lean se tornou, se apresentou explicitamente como uma linguagem de programação funcional. por que que isso aconteceu? Ótima pergunta. Então, no Lean 3 eu te falei que o pessoal começou a estender o Lean usando o Lean, né? Mas era limitado o que as pessoas conseguiam fazer, porque o Lean até então era implementado em CC++, né? Então, você conseguia fazer algumas extensões, mas o sistema, basicamente a gente deu, que nem o pessoal que escreve código em CC++ e usa a lua para estender, você tem uma, tem aquela IPAzinha ali que você consegue usar para estender o teu jogo. O Lean é a mesma coisa, tinha uma camada que você conseguia estender, mas não tudo, porque o sistema não foi implementado em Lean. Então, tinha várias limitações para a extensibilidade e o pessoal que estava querendo fazer mais extensões, né? A gente vivia dizendo, ah, isso não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Aí, a gente chegou no limite e falou assim, não, vamos usar o Lean. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, vamos fazer o Lean no Lean? Aí várias pessoas falaram assim, não, você está louco, você não vai dar certo, mas o Sebastião levantou, não, vamos lá, eu faço contigo. E a gente começou a fazer, aí a gente começou a escrever o Lean, o Lean foi muito mais difícil do que eu esperava, mas também foi muito mais... A sensação, quando a gente conseguiu cumprir o Lean usando ele mesmo, foi indescritível. e agora a comunidade está muito, muito motivada com a nova versão. E também abriu novas possibilidades, por exemplo, agora na Amazon a gente já tem um projeto, o SIDAR, que é um sistema de... tem uma linguagem para você descrever as suas regras de acesso aos recursos da Amazon, que chama SIDAR, essa linguagem. então uma colega minha, ela portou, ela fez um modelo do SIDAR no Lean, vai ser open source, ela está... o RFC, dela já foi aprovado para se transformar em open source, já tem um announcement no GitHub do SIDAR, e vai estar lá, vai ser a primeira de muitas aplicações do Lean, que só se tornaram possíveis porque agora o Lean é uma linguagem de programação também. Como é que o Lean, usar o Lean pode ajudar as pessoas desenvolvedoras a criar software mais corretos, mais livres de bugs, etc? É porque o Lean você consegue fazer as duas... você consegue escrever, usando a mesma linguagem, você consegue escrever o programa e provar que ele está correto. Você não precisa inventar uma nova linguagem. É tudo uniforme. Eu acho que a beleza no Lean está na uniformidade. você consegue provar os seus programas, você consegue escrever os seus programas, tudo no mesmo sistema. Claro que agora a biblioteca do Lean de matemática é gigantesca, tem mais de um milhão de linhas de código, mas é focada muito na matemática com a da comunidade. Mas a gente está fazendo, a gente está puxando para a engenharia de software agora. Tanto na Amazon quanto na fundação. Também tem o pessoal de AI que é muito forte agora. Muita gente inteligência artificial está usando o Lean. Tem duas startups, eu estava na B&L duas semanas atrás, duas startups usando o Lean para... O negócio deles é criado em torno do Lean. Então a gente vai... As bibliotecas, a gente vai ter muito mais biblioteca em breve para desenvolvimento de software. E também para quem quer verificar propriedades sobre o seu programa. às vezes a gente fala assim, você não precisa provar tudo, mas às vezes só a habilidade de você provar algumas coisas sobre o seu software estaticamente já é válido. Usar a biblioteca, por exemplo, a biblioteca, você tem a biblioteca de árvore do Lean. Ela é verificada, você sabe que não tem bug nela. Então você como usuário, você pode usar assim, eu estou usando essa biblioteca, alguém provou ela correta para mim, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu tenho uma biblioteca agora que foi provada corretamente por outra pessoa, ela está lá disponível para eu usar. Então mesmo que você não tenha interesse nenhum em provar nada, você consegue se beneficiar dessas bibliotecas que foram provadas corretamente. E mais, você pode ver os teoremas que as pessoas provaram, por exemplo, na árvore, vai dizer, se você inserir um elemento na árvore e você procura o elemento, você vai achar ele lá, uma prioridade básica. Mas ela está lá, você pode ver isso como se fosse uma forma de documentação, ela dizendo assim, a propriedade da árvore está dizendo lá, eles provaram que a árvore é sempre balanceada. Às vezes tem um bug nessas bibliotecas de árvore balanceada, tem caso assim, aquele caso, aquela exceção da exceção que a árvore está desbalanceada. Mas no Lean não, eles provaram que a árvore está sempre balanceada. Você pode ter essa certeza absoluta desse fato. Então a gente está apostando nisso. Muita gente de inteligência artificial está apostando que no futuro o mais importante para uma linguagem é ter essa habilidade de provar o que... Porque muita gente está apostando que a AI vai estar sintetizando o código mais e mais código e ter a habilidade de provar que esse código está correto. Vai ser uma... Vai ser um recurso fundamental numa linguagem. Então tem muita gente apostando nisso e a gente também, a gente na fundação está apostando nisso. A próxima pergunta está relacionada um pouco que a questão é que além de ser uma linguagem de programação funcional, o sistema lógico no qual o Lean 4 se baseia é uma versão da teoria dos tipos dependentes. Então eu lembro que eu ouvi falar pela primeira vez, quer dizer, eu realmente não lembro se foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu ouvi falar foi um site aqui dos professores Fabrício Olivetti de França e Emílio Franceschini lá da Federal do ABC. Eles até colocam aqui tipos dependentes, tipos que dependem de valores. Então depois eu vou ver se eu lembro de colocar o link aqui na descrição. Mas o que são tipos dependentes e por que você e a equipe escolheram tipos dependentes para Lean? Quando eu decidi que eu ia fazer o Lean, eu comecei a estudar essa área de assistentes de prova. Uma vantagem na Microsoft que eu tive é que eu tive muitos colegas que, por exemplo, tinha o Jorge ele estava usando o Coq na época e ele estava fazendo um projeto de verificação em matemática aí ele começou a me mostrar o poder da linguagem de tipos dependentes. É uma das coisas que eu achei muito irada na época é que você tem uma estrutura de dados você tem uma struct que nem struct do C você tem um struct você tem os teus campos lá você tem um X é um valor inteiro você tem um Y é uma string aí você pode colocar lá eu tenho um outro campo que é uma propriedade é um campo não tem nada especial você diz só esse campo aqui é meio invariante dizendo que o tamanho da string é menor que o X sempre então isso vai te garantir o sistema vai te forçar para conseguir criar um elemento dessa estrutura de dados você tem que provar a evidência que isso é verdade então você vê um campo o tipo do campo que é esse fato que o tamanho da string é menor que o valor do X o valor X isso aí é um tipo no Lean em qualquer linguagem que tem tipos dependentes isso aí é um tipo também e ele depende dos outros campos por isso que é chamado de tipos dependentes você pode ter argumentos que dependem em outros o tipo de um argumento depende do tipo de um outro argumento do valor de um outro argumento desculpa e a mesma coisa para as estruturas de dados e é muito bonita essa teoria que é minimalista então você tem sistemas que você pensa assim ah, eu tenho que ter uma linguagem para propriedades eu tenho uma sintaxe para teoremas mas no Lean tudo é a mesma coisa teorema uma definição e um teorema são a mesma coisa internamente não tem diferença nenhuma eles tem um tipo eles tem uma implementação a prova e código são a mesma coisa nesses sistemas então essa beleza a redução do número de conceitos por exemplo tipo assim tem gente que tem linguagem que tem ah, eu tenho módulos eu tenho functors entre os módulos no Lean não você pode representar o módulo como um instituto de dados que tem API tem interface é um struct e um functor uma função que pega esse struct e transforma em outro struct então essa uniformidade eu fiquei maravilhado na época quando eu estava aprendendo essa teoria e dá muita flexibilidade para a matemática para a verificação de software foram esses os motivos eu já ouvi falar de pessoas até do mercado mesmo desenvolvedores que falam maravilhas de tipos de dependência mas eu realmente ainda não parei para estudar agora tivemos duas perguntas foram feitas pelo Twitter ou ex-Twitter por Tomás Gomes que é orientado de mestrado do professor Raniel Barbosa na UFMG que até onde eu sei quer dizer eu não pesquisei muito mas foi alguém que em algum momento ele trabalha com Lean a pergunta do Tomás a primeira pergunta é sobre usar Lean fora do meio acadêmico já existe alguma empresa interessada em usar algum projeto você acabou de falar da Amazon mas você sabe de mais alguma outra? tem a Morph.so as a startup na Bay Area eles já acabaram de anunciar o modelo que eles construíram para o Lean dizendo Solving Math Solving Programming o moto deles a ideia é que eles estão usando a internet artificial a ideia é que internet artificial e sistemas que nem o Lean que tem provas são o futuro outro startup que ainda não está totalmente public pública ainda é o Harmonic mas tem pessoa tem Vlad Tenev é o cara que fundou o Robinhood esse sistema de investimento está por trás também eles vão ter a OpenAI usou o Lean já no passado a Meta AI usou o pessoal de AI tem muita gente nessa área de AI usando o Lean e na parte de verificação de software a Amazon é um gigante a gente vai ter várias a gente está otimista que a gente vai ter várias aplicações do Lean na Amazon e meu sonho é ter na Apple também a Apple também é muito grande em verificação métodos formais usar assistentes de prova é um dos objetivos da fundação é uma das moções para a fundação que a Apple vai assumir em 5 anos que eles mudaram para o Lean dinheiro a gente sabe que não falta para eles agora é a vontade a outra pergunta do Tomás foi e o suporte para a teoria da homotopia que em inglês quer dizer homotopy type theory ficou para trás mesmo? ficou no começo na época eu comecei o Lean esse negócio estava muito em alta tinha o Wojewodski que também é um Fields Medalist então ele estava interessado ele estava trabalhando nessa área eu comecei com ele ele usou o Lean ele usou o Lean no começo o Lean 2 ele usou aí isso estava em alta na época muito para o Wojewodski ele estava dando muita palestra ele é um cara muito influente mas no final das contas para a matemática tem muito debate se precisa essa teoria como fundamento da matemática o consenso entre os matemáticos em geral é que não precisa por exemplo o Kevin Buzzard nunca ficou ele teve debates sem fim com o pessoal de homotopia homotope type theory e nunca chegou a conclusão nenhuma em engenharia de software eu tenho nunca me mostrado um exemplo que isso aí é útil para alguma coisa ele consegue fazer as coisas ficarem muito mais difíceis eu falo para eles não dá os engenheiros já estão sofrendo eu vou chegar para eles assim olha pessoal vamos usar teoria homotope type theory a pessoa vai falar vai ficar mais fácil não vai ficar mais difícil não dá não dá o bloqueio tem muita gente que acha que as pessoas não usam assistentes de prova maciçamente na indústria eles acham que é por causa da fundação se é homotope type theory se é o calculus of constructions se é high order logic não é isso não é é a engenharia que está em cima a usabilidade fazer as coisas serem fáceis de serem usadas serem acessíveis para os seus usuários é tudo sobre engenharia não tem nada a ver com a fundação os matemáticos não estão nem aí eles vencem a homotope type theory e dão algumas avantagens mas tem um monte de desvantagem não é só assim só a vantagem um monte de desvantagem também e o pessoal às vezes que puxa essas coisas não são honestos sobre a desvantagem tem um monte de coisa que é muito legal sobre essa teoria de homotope type theory mas tem um monte de desvantagem e no fim das coisas eu me guio muito hoje em dia especialmente com a fundação a gente tem que ter os olhos de impacto não dá para ficar fazendo coisa que é só porque é divertido por exemplo esse homem do Fermat do Kevin isso vai rolar o Kevin vai puxar outra curiosidade o orientador dele é o cara que provou o Fermat last year o orientador dele na verdade é o Richard Taylor que ajudou o Andrew Willis o Andrew Willis é o avô acadêmico do Kevin e o Richard Taylor é o pai acadêmico dele então vai isso vai acontecer então a gente quer projetos dessa maneira tipo se for do liquid tensor experiment do Peter Chose são projetos de impacto é um cara o Peter Chose é super influente hoje em dia falando assim olha o sistema de prova me ajudou a navegar no resultado porque eu não conseguia ter tudo na minha cabeça e o que mais impressionou ele é que o pessoal que verificou o resultado no fim das contas simplificou a prova dele sem entender a prova as pessoas conseguiram achar uma prova mais simples de alguns passos que ele tinha feito sem terem entendido a prova então é tipo assim o computador te ajudando conseguiu te dar mais poder fazer você ficar conseguir fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho então é esse tipo de projeto que a gente está puxando então eu adoro essa teoria de homotopo type 3 eu acho super interessante mas eu não vejo impacto imediato quando o pessoal hoje em dia eu falo vai usa tem o Cube o Cubicol Agda acho que é um projeto super influente para a pessoa que está interessada nisso tenta usar o Cubicol Agda é um projeto interessante certo e você falou dessa questão do Liquid Tensor já foi com o Lean 4 essa questão do Liquid Tensor não o Liquid Tensor foi com o Lean 3 mas agora com o Lean 4 a gente está começando a firmar o Last Theory então vão tentar aportar a prova do Liquid Tensor para o Lean 3 que acabou de portar dois meses atrás que acabou de portar a MathLib para o Lean 4 então tem o Fermat Last Team que vai enrolar tem a outra novidade que é o Terence Tal que é o maior matemático vivo na atualidade está usando o Lean e está postindo o Mastodon todo dia falando da experiência dele ele tem um setup muito interessante que é ele tem o Lean com o chat GPT do lado e ele pergunta para o chat GPT ah eu estou aqui o que é isso no Lean o chat GPT explica ele já postou a primeira prova que ele fez no Lean é muito interessante e para a gente é maravilhoso o Terence Tal usando porque ele é um gigante na matemática é verdade e agora eu vou pedir para você imaginar algumas coisas claro baseado um pouco na sua experiência mas quais são algumas das possibilidades de pesquisa que já existem ou que você visualiza com o Lean 4 em desenvolvimento e verificação de software ah tá ótimo uma área que eu acho que a gente queria puxar muito no Lean 4 agora é usar só as provas não só para garantir que o software está correto mas garantir que a gente consegue gerar código mais eficiente ainda código que a gente vai conseguir produzir performance melhor do que cedo obviamente se você colocasse um monte de energia você conseguiria escrever esse código C mas seria tão complexo que ninguém escreve então com as provas dariam garantia extras para você que permitiriam que o teu computador gerasse código ainda mais eficiente isso é uma área que a gente por Lean 4 é uma das coisas que a gente quer investir no futuro outra coisa é desenvolver a gente vai estar desenvolvendo mais e mais ferramentas de automação de prova principalmente em engenharia de software por exemplo os matemáticos eles amam prova eles eles adoram transformar a prova fazer ela ficar bonita por exemplo então por Lean para eles a automação que tem no Lean hoje em dia é maravilhosa eles são super felizes com a automação obviamente eles reclamam de performance melhorar a performance do que já existe a usabilidade mas eles não pedem a gente precisa de mais automação eles pedem muito a gente precisa de mais performance precisa de mais usabilidade esse são o que eles pedem mais de mais documentação são as três coisas que eles pedem mas o pessoal de engenharia de software é o oposto o engenharia de software o que eles amam é o código eles querem fazer o código ficar bonito a prova é como se fosse assim ah isso é um tipo assim eu não gosto de fazer isso eu queria que isso fosse automático então essa é uma área que a gente quer melhorar muito a automação para as pessoas que usam o Lean para escrever código verificado e obviamente não dá para deixar de fora a inteligência artificial tem muitos grupos puxando essa semana essa semana a gente teve dois tanto a Morph e teve o Lema que tem o Lema da Meta que é esse open source model e agora tem o Lema que é para a matemática que foi treinado usando Lean usando Isabel usando um monte de recursos de matemática e a ideia é que um dia esse tipo de sistema a gente viu que o chat de EPT está ajudando o Tense sem saber muito de matemática então o futuro imagina esses assistentes quando eles forem muito, muito, muito bons para matemática eles vão conseguir ajudar muito mais não só os matemáticos mas os engenheiros de software o futuro onde você tem um ambiente de desenvolvimento que você tem um assistente lá te ajudando não só a escrever o código mas ao verificar que o código está correto está interagindo com você está mostrando você fez esse erro aqui tenta mudar isso eu acho que o futuro vai ser incrível mas todas as três áreas eu estou super motivado hoje em dia eu passo mais tempo conversando com pessoas do que fazendo pesquisa eu mesmo eu tenho que ficar motivando as pessoas influenciando as pessoas no caminho da fundação e da Amazon mas se eu fosse jovem eu estaria trabalhando direto nessas três áreas muito bom eu tive assim até uma outra ideia que eu realmente não sei até que ponto é factível mas por exemplo ter alguma coisa estilo Jupyter Notebook para Lean apesar de que o VS Code é muito bom para você programar de forma interativa mas a vantagem de algo como o Jupyter Notebook seria que daria para rodar online se bem que eu acho que o VS Code dá também para rodar online na Microsoft vai no live.link dash link .org aparece no teu browser você pode usar MathLib tudo uma das vantagens da fundação agora é que a gente consegue ter esse tipo de serviço para a comunidade e vai estar conectado com a documentação tudo o nosso sonho daqui a alguns meses toda a documentação vai ser que nem a do Rust se clica no exemplo ele vai para esse live.link dash link .org e está o editor lá o VS Code com tudo não é o VS Code mas tem todas as capacidades do VS Code rodando no seu browser muito bom vou procurar aqui deixar um projeto que eu achei eu realmente não me lembro se alguém indicou ou se eu achei por acaso mas é um SatSolver em Lean e checado pelo Lean garantido que termina e que dá uma resposta correta uma Saturn eu conheci eu fiquei eu fiquei impressionado eu pensei que era um aluno porque tem aluno pessoas jovens fazem essas coisas às vezes eles fazem esses projetos assim gigantescos eu falo assim uau eu pensei assim esse cara é um cara jovem na Índia eu falo assim vou me encontrar com esse cara o cara é um professor de matemática ele é da minha idade coroa que nem eu eu fico assim uau o cara é matemático e consegue programar e provar entendeu é se dá ele é incrível ele tá ele tá fazendo a inteligência especial por Lean agora também ele tem um blog dele ele é muito legal agora vamos falar de outros temas talvez até um pouco mais leves mas que eu acho que estão relacionados com a possível popularização de Lean aqui no Brasil eu acho que muitas pessoas muitos desenvolvedores desenvolvedores mesmo pessoal mestrando doutorando professor de engenharia de software que nos escuta aqui não sabem da existência de Lean eu imagino ou sabem sabem muito por cima e recentemente aconteceu um evento esse evento eu fiquei sabendo da existência dele porque eu tô lá no Twitter e eu sigo e muita gente que eu me segue que é da comunidade de pessoas desenvolvedoras pessoal dev que foi a rinha de back-end então a ideia da rinha era que as pessoas participassem trouxer essa implementação de uma API definida nas regras da competição então obviamente o pessoal que vai fazer isso principalmente como tinha umas exigências de performance fazem Rust C, C++ e duas pessoas Algebraic Sofia que é o arroba dela mas o sobrenome é Rodrigues e Algebraic Gabi que eu realmente não sei o sobrenome dela participaram dessa competição escrevendo em Lean e C++ Lean 4 e o mais espantoso é que ficaram em quarto lugar porque como tinha essas regras muita gente que fez em outras linguagens acabou esqueceu alguma coisa como não era uma coisa assim valendo dinheiro nada era só uma diversão então elas conseguiram quer dizer eu não sei também porque elas descreveram assim usamos Lean 4 e C++ para fazer o servidor e Postgres que é ali para database aí elas colocaram ainda assim o mundo precisa de Monads e o interessante é que o programador empresário Fábio Akita youtuber também ele tem um canal no YouTube podcast com muitas visualizações ele fez um vídeo descrevendo cada solução que ele conseguiu ver da rinha de back-end e ele ficou impressionado com a solução em Lean aí depois disso a Sofia escreveu dois blog posts sobre Lean no blog de engenharia da empresa do Akita que é o CodeMiner então como é que você vê essa possibilidade do Lean chegar a mais pessoas desenvolvedoras de software apesar de palavras da Sofia ter um ecossistema quase inexistente para desenvolvimento de software ela está certa a biblioteca do Lean é maciçamente para matemática hoje em dia não tem biblioteca para fazer comunicação TCP IP essas coisas que estão em outras linguagens de programação mas isso vai mudar essa é a boa notícia a boa notícia a fundação do Lean começou em agosto desse ano é a primeira vez que a gente tem um time um monte de gente estelar no time então vai ter vai ter isso vai acontecer vai ser a primeira vez que tem um time a usabilidade vai aumentar muito performance vai aumentar muito as bibliotecas vão aumentar muito isso vai rolar mas eu fiquei muito feliz quando você me mandou você me mandou esse post da Sofia alguns dias algumas semanas atrás você fez o meu dia eu fiquei muito feliz que bom eu gosto muito de ver e elas são jovens eu acho bem jovens bem jovens eu fico e é engraçado que quando eu comecei a vender o Lean dentro da Amazon o pessoal falou assim não, não isso é muito caramba isso é uma de mona a linguagem funcional isso é muito difícil você tem que ter um PHD para desenvolver isso eu falo assim olha só olha só essas duas meninas aí elas devem estar na graduação ainda aí eu digo assim olha só tem gente que aprende e tem eu encontro gente espetacular todo dia e eu acho que ferramenta tipo esse assistente de prova tipo o Lean vai permitir hoje em dia a gente acha essas pessoas excepcionais que nem elas com desenvolvimento elas aprendem a programar sozinhas lendo tutorial na internet eu acho que no futuro com assistentes de prova que nem o Lean o Koch as pessoas você vai encontrar um monte de gente que é muito forte em matemática também que aprendeu sozinho também do mesmo jeito que eles estão aprendendo a programar estão aprendendo a fazer uma demonstração formal precisa sozinho sem ajuda de ninguém olhando eu acho que o mundo está cheio de pessoas incríveis que nem elas elas me impressionaram o código a Sofia Rodrigues ela vai fazer uma live em 9 de novembro meio de meia no horário de Brasília chamado Exploring Lean 4 não sei se vai ser em português ou em inglês mas acho que esse episódio vai sair um pouco depois mas eu já divulguei e vou divulgá-la nas redes do Fronteiras nas minhas redes pessoais eu vou assistir e você falou agora da Lean FRO você faz parte do conselho é uma organização focada em pesquisa do Lean o Tomás até comentou que queria dizer que estou super impressionado com o tanto de ferramenta nova e interessante que está vindo com a Lean FRO você podia falar um pouco mais sobre por que surgiu a Lean FRO é para manter um projeto desse tipo você precisa de foco e recursos você tem que por exemplo a gente contratou várias pessoas nessa fundação sem fins lucrativos você precisa de recursos para fazer isso tem projetos que o Lean está tendo impacto na matemática mas para uma empresa eles não veem isso como uma coisa valiosa eles querem gerar mais dinheiro na academia também é complicado puxar um projeto desse tipo porque você precisa de engenheiros você precisa de engenheiros são super caros então é muito caro para a academia e na academia não tem suporte para esses projetos de longo prazo e na indústria eles querem monetizar eles querem gerar dinheiro então você precisa de um novo modelo e a Convergence Research está puxando esse novo modelo de criar essas instituições sem fins lucrativos e elas dão muito a Convergence foi incrível porque é muito difícil criar um negócio desses eu não tinha eu não conseguiria fazer sozinho sem a ajuda deles porque você precisa de apoio de advogado de pessoa de recursos humanos você atratou o sistema de pagamento tipo assim a gente tem pessoas na Alemanha na Dinamarca na Austrália nos Estados Unidos setar isso daí é super complicado eles sabem tudo como é que se seta isso tem que ter intermediários tem que ter companhia entre é muito complicado e eles ajudaram muito e a gente eu estou super motivado eu acordo todo dia super cedo porque a maior parte das pessoas estão na Europa então eu tenho reunião com eles de manhã cedo aí às nove eu começo a trabalhar para a Amazon fazendo coisa que é útil para a Amazon aí no fim do dia eu volto a trabalhar aí o Scott que está na Austrália aí a gente intersegue tem interseção com ele o Scott está na Austrália a gente vai discutindo as coisas mais à tarde tipo sete horas da noite daqui e para ele é de manhã é só curiosidade você está em Seattle né quer dizer na região do Seattle estou 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 mas a a Amazon a AWS ela tem uma sede em Seattle ou tem tem a sede principal é enorme tem mais de 30 prédios em Seattle os prédios vários vários prédios eles tem nomes é incrível eu não sabia até que eu comecei a trabalhar lá eu sabia que a sede era lá mas não sabia que tinha tanto prédio é a sede em Seattle uma curiosidade porque por exemplo eu falei de Alixir Alixir na verdade assim não não tem uma fundação de Alixir tem uma fundação do ecossistema de Erlang que envolve Alixir Erlang e várias outras foi é custeada por várias empresas Alixir pelas características já tem várias empresas já no mundo que usam e aí elas para participarem da fundação elas tem que pagar anualmente um valor que é uma percentagem do seu faturamento etc então é uma fundação que tem dinheiro obviamente não sei provavelmente se comparar com a de Python não tem tanto dinheiro mas tem dinheiro já e não depende mais de por exemplo de uma convergente research mas também eu acho que não tem esse papel que vocês estão fazendo na linha FRO é bem diferente mas uma das coisas uma outra iniciativa que na verdade foi mais do José Valim o criador da linguagem Elixir que ele fez aí ele entrou em contato com outras empresas e criou um projeto aqui no Brasil chamado Pesquise com Elixir que paga bolsas de mestrado e doutorado nesse caso aí só para brasileiros eu falei da fundação que a fundação está aberta a pagar bolsas de mestrado e doutorado para pessoas do mundo todo mas o Pesquise com Elixir paga só para brasileiros vocês pretendem fazer alguma coisa desse tipo dizer ah tem um aluno aqui que quer fazer mestrado com isso e precisa de uma bolsa vocês têm essa possibilidade? pô gostei da ideia não tinha isso não tinha passado na nossa cabeça essa possibilidade a gente está a gente está querendo o que passou na nossa cabeça talvez seja um meio do caminho era estágio oferecer estágio de verão na fundação outra coisa que a gente já está fazendo é ter gente que é contratada pessoa que quer trabalhar um tempo só por exemplo ele é um aluno de pós-doutorado mas aí ele vai ter vai parar um pouco três meses aí trabalha três meses para a gente mas aí ele quer retornar ele quer ter uma posição acadêmica às vezes e só pensando nesses modelos mas isso é interessante o truque é como fazer acontecer porque tem toda a parte burocrática de como transferir o dinheiro para o Brasil mas isso é uma ideia interessante eu vou discutir com o pessoal da Convergence eles é que sabem na parte legal como é que consegue fazer esses mecanismos para fazer acontecer é o que eu posso dizer é que por exemplo no caso do Pesquisa com Alistir na verdade é assim ele serve de intermediário mas acaba sendo uma coisa entre a empresa e a universidade o Pesquisa com Alistir não tem nenhuma existência formal e claro aí tem que ver a questão das diferenças eu sei que eu passei um ano aí nos Estados Unidos lá em Raleigh lá na North Carolina State University o que eu observava que o pessoal geralmente pegava os três meses do verão e ia para alguma empresa Microsoft Google até para o exterior aqui no Brasil não tem essa prática o pessoal recebe quando recebe bolsa recebe 12 meses de bolsa por 3, 4 anos dependendo mestrado, doutorado dois anos mestrado, dois anos doutorado, quatro anos mas aí o problema que a gente está tendo aqui já há um bom tempo e agora piorou nos últimos quatro anos e agora está recuperando um pouco é a falta de bolsas e o baixo valor das bolsas então por isso que o Pesquisa com Alistir serve para isso para o pessoal não tem bolsa então eles já pagaram bolsas lá para o pessoal da UFMG então tem essas possibilidades agora uma penúltima pergunta é que você falou você acabou de falar do Mothprover eu estou lendo aqui da descrição o primeiro modelo de código aberto treinado como assistente de conversação para usuários de Lean pergunta ah sim uma outra curiosidade é que ontem mesmo já foi um tema de uma entrevista que a gente fez com a professora que me recebeu lá nos Estados Unidos a Lori Williams a questão que às vezes esses chat GPT co-pilot eles geram código mas código cheio de bugs e e um artigo que ainda está no archive não sei se já foi publicado em algum evento o journal mas a professora Carla Silva da UFPE ela compartilhou um artigo que na verdade tinha sido compartilhado por uma outra pessoa por sinal se vocês quiserem entrar em contato com um cara que assim ele faz muita divulgação de pesquisa para o pessoal do desenvolvimento né e com um público americano europeu é o Greg Wilson ele tem um evento é um blog nothing não não funciona na teoria alguma coisa assim mas ele é bem ativo nessas coisas aí e o artigo que ela recompartilhou foi falhas de segurança do código gerado pelo copilot no GitHub a pergunta que eu vou fazer é mais geral como é que o Lean e o seu desenvolvimento beneficia ou pode se beneficiar dos avanços em A Large Language Models ChatGPT copilot etc há muito e essas empresas estão interessadas justamente por causa disso por exemplo a MORT eles querem verificar de código sintetizado verificado né por isso que eles estão investindo no Lean que eles veem um futuro onde a AI está gerando não só o código mas transformando a sua especificação informal o que você pediu usando o inglês numa especificação formal e mostrando que o código satisfaz essa especificação né então isso daí é o interesse das coisas porque tem companhias investindo nessa área com o Lean né mas pro Lean mesmo pra usabilidade do sistema tem milhões de possibilidades né por exemplo ter um ambiente que nem o do TNST tal tá mas mais todo integrado que tem um assistente ali te ajudando a aprender a nova linguagem né ajudando a você entender porque alguma coisa não tá funcionando então em usabilidade eu acho que o impacto pode ser tremendo por exemplo o Jesse que é o CEO da Morph ele tava falando assim não eu vou criar uma Zulip que é você pode ter na tua máquina ele treinou o large language de modo dele usando todos os logs da Zulip do Lean né dessa área de discussão do Lean ele quer ter um assistente que seja como se fosse aquela pessoa que tá no Zulip te ajudando o problema que essas pessoas não conseguem se a comunidade ficar gigantesca não dá não tem material humano suficiente pra fazer isso mas se você conseguisse ter esse assistente do teu lado na tua máquina rodando te ajudando seria valioso também ajudar quando você tá às vezes enterrado você tá tentando provar alguma coisa não tá conseguindo ter um assistente ali do teu lado que tá te auxiliando ah, por que você não tenta isso né aí tem a viagem total que algumas pessoas acreditam mas eu acho que tá muito longe disso que um dia a inteligência artificial vai conseguir provar teorema tipo último teorema de ferramar automaticamente ou o Human Hypothesis que tá aberto ainda né as pessoas não sabem se é verdade ou não ter uma inteligência artificial que prove uma dessas conjecturas que estão em aberto o P igual a NP P versus NP né em ciência da computação isso tudo tá em aberto tem gente que acredita que a inteligência artificial vai chegar lá mas se chegar lá você vai ter que ter a prova formal eu acho que como é que você vai saber que a prova tá correta né hoje em dia a gente tem provas escritas por humanos que a gente tipo essa do Peter Schultz que ele mesmo não sabia ninguém conseguiu entender a prova sem ter a versão formal tinha dúvidas se a prova tava correta ou não tem essa ABC conjecture que tá a prova mais de 10 anos em aberto as pessoas debatendo se é correta ou não a prova imagina agora uma inteligência artificial já numa prova que gigantesca você vai checar manualmente e é inviável né então você tem que ter uma prova formal que pode ser checada eficientemente por uma máquina né de uma forma determinística então isso essa é uma viagem total mas essas máquinas estão provando problemas em aberto da matemática mas é excitante né aquele negócio assim uau isso daí seria incrível se isso acontecesse eu acho que no futuro próximo é o que se a gente tem um assistente que ajuda a gente a programar mais eficiente que ajuda a ensinar a gente as bibliotecas ajuda a gente a navegar outra área que a a biblioteca de código hoje em dia são gigantescas que nem a gente matemática são em milhares e milhares de funções né achar alguma coisa lá dentro de forma efetiva é super útil ter a internet oficial para isso elas vão elas vão fazer completar o código de forma mais eficiente para a gente sugerir fazer sugestões né o futuro eu queria estar aqui por mais de 50 anos para ver isso tudo certo eu acho assim em primeiro lugar a próxima pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz aqui só que a gente geralmente traz pessoas que são bem mais da engenharia de software né e a gente pergunta algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software mas aí talvez essa pergunta você acabou respondendo várias vezes ao longo da entrevista então eu só queria saber se você tem alguma coisa para complementar para você qual é a próxima fronteira da engenharia de software para mim o seu link é linguagem de desenvolvimento tipo Rust né que é tem a adoção tipo a do Rust né e as pessoas estão usando prova verificação você tem inteligência artificial as provas formais o sistema de desenvolvimento com a biblioteca que a Sofia está querendo tudo isso junto de uma forma integrada e sendo usada na indústria transformando métodos formais em uma coisa que é hoje em dia é muito nicho né poucas empresas usam métodos formais você tem a Amazon que usa muito tem a Apple que usa muito tem algumas empresas de blockchain que estão usando estavam usando não sei se colapsou tudo mas tinha algumas empresas usando tem a empresa empresa de aviação a NASA usou métodos formais com muitos anos Rockwell Collins tem essas empresas de aviação mas é muito nicho hoje em dia né o pessoal de cripto usa seria ideal se isso aí fosse o padrão no futuro né então uma coisa que eu queria muito que acontecesse isso métodos formais é parte natural do mesmo jeito que antigamente quando eu era aluno botar assertiva no código não era mainstream né não era todo mundo fazia hoje em dia todo mundo faz todo mundo faz de unist testing hoje em dia né eu queria que métodos formais fossem mainstream no futuro né e eu espero ter um futuro muito próximo muito bom então eu agradeço mais uma vez Leonardo por essa entrevista eu até digo pro pessoal se quiser ver o Leonardo em ação digamos assim tem um monte de palestra no YouTube na sua página lá tá bem organizadinha então tem bastante coisa lá mas eu agradeço e passo a palavra pra você pra você se despedir dos nossos nossos ouvintes eu gostaria de ver mais aplicações do Lean no Brasil eu fiquei super feliz com a da Sofia e da Gabi queria ver mais eu fiquei decepcionado um dia você me postou lá no Twitter que o Roberto esqueceu o Roberto eu fui aluno dele ele esqueceu o nome do Lean pô eu queria ter mais impacto no Brasil o Lean ter mais impacto no Brasil eu tenho colegas no tempo o Raniel é engraçado que a gente se conheceu quando eu estava na minha vida passada no Z-Trade mas agora ele tem pessoas usando o Lean no grupo dele tem o Raniel eu tenho alguns amigos meus Alexandre Rademacher o Cristiano Braga que já usaram o Lean ou usam ainda mas é muito pouco no Brasil eu tenho o Herman o Herman um aluno do Herman comentou que foi o meu orientador que também usa mas eu gostaria muito que tivesse mais gente a divisão do Lean do Brasil já que você falou do Roberto isso foi na entrevista que ele deu num podcast recente é uma organização que o foco é levar a computação para iniciantes então eles eles têm uma aula por exemplo lá de Alixir que eu acho que tem mais de 26 mil visualizações no YouTube pior que eu esqueci agora qual é o nome mas estou igual ao Roberto esqueci mas é um é um cold school alguma coisa assim mas e o Roberto está trabalhando com o Coque agora né é poxa poxa Roberto fala sério outra curiosidade outra curiosidade é com quem você acha que eu aprendi o Moanados 30 anos atrás eu fiz tipo uma mini inscrição científica com o Roberto ele que me deu um monte na época o Moanados estava começando ele falou assim toma esses papers aí para você dar uma olhada vamos discutir esses papers o Roberto botou nesse caminho de Moanados linguagem funcional mas foi há 30 anos atrás foi antes de Lua e não tinha nem começado Lua eu acho nessa época quando ele me deu esse negócio com a internet a gente acaba ficando com a memória ruim eu lembrei agora do nome do podcast é Free Code Camp mas é o Free Code Camp em português Niel da Carla entrevistadora ficou muito boa essa entrevista eu já falo aqui vou falar em público mas eu realmente não tenho grande interferência nisso em 2024 vai acontecer aqui em Curitiba o Congresso Brasileiro de Software e dentro do Congresso Brasileiro de Software tem um simpósio brasileiro de linguagem de programação eu não faço parte da comunidade de pesquisa em linguagem de programação eu estou lá na lista deles mas não realmente nunca publiquei nada assim mas eu até comentei com o professor Francisco Heron lá da Federal do Ceará eu acho que ele deu uma ideia e aí eu disse eu complementei seria legal ter aqui em Curitiba ano que vem você o José Valim e o Roberto talvez os colegas quer que o Roberto aparece mais nas questões de Lua aí seriam os três criadores de linguagens que são usados no mundo todo no simpósio brasileiro de linguagem de programação o Valim já esteve uma vez o Roberto está sempre lá porque o Roberto é professor seria legal ter você também você e a ideia ia ser legal eu não vejo o Roberto há uns 10 anos a última vez que eu ouvi foi no aniversário do Herman o Roberto há 10 anos mais de 10 anos atrás é eu realmente eu acho que eu devo ter visto ele em algum evento não tenho certeza mas o último contato que eu tive assim indiretamente com ele é que ele tem aquele livro Programming Lua né ele foi feito numa daquelas editoras que imprimem sob demanda alguma coisa assim mas eles imprimiram bastante sobrou um pouco né claro livro sempre sobra um pouco e aí eu a Valéria de Paiva né não sei se você conhece também é a gressa lá da PUC conheço conheço ela me deu uns 4 exemplares lá do Programming Lua que é um livro que ensina a Lua então eu ah e antes também tem um material muito bom né Functional Programming with Lean lá no site não é um livro mas é um material ótimo tem a consistência de um livro mas está lá na página então eu vou deixar também na descrição então vão ter mais vão ter mais livros oportunidade também aqui no Brasil tem uma editora que é bem focada em livros de programação chamada Casa do Código eles não nos patrocinam mas quiserem patrocinar também a gente entrevistou até um autor de livro deles recentemente quem sabe alguém escreve um livro sobre Lean para Casa do Código e é legal porque assim os livros deles são digitais tem a versão impressa mas tem o digital e também é meio que impressa sob demanda então atualizou o Lean pode fazer uma nova versão e a pessoa recebe uma versão mais atualizada ah, legal legal então eu eu adoraria que alguém fizesse isso eu ficaria muito feliz eu fecho o episódio agradecendo a você aos nossos e nossas ouvintes e eu digo a todo mundo até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software e aí Obrigado.